Por que sofrer, Jesus te ama? Por que sofrer, Jesus te chama? O seu problema, Jesus pode resolver Esse dilema, que toma conta de você Ei, ei, ei De um labirinto de provações Ele vai te ensinar Essa mente nele Confia Seu nome é santo A ele glória Vitória tem pra cá Confie nele Corre com ele Pois ele não vai te deixar Jesus, Senhor Amado e mestre Seu reino é de amor Seu sangue é forte Livrou-me da morte Com ele sou mais que vencedor Por que sofrer, Jesus te ama? Jesus te ama Pra que chorar? Jesus te chama Chama O seu problema, Jesus pode resolver Esse dilema, que toma conta de você Ei, ei, ei De um labirinto de provações Ele vai te tirar É somente nele Confia Seu nome é santo A ele glória Vitória tem pra cá Confie nele Volte com ele Pois ele não vai te deixar Jesus, Senhor Amado e mestre Seu reino é de amor Seu sangue é forte Livrou-me da morte Com ele sou mais que vencedor Seu nome é santo A ele glória A ele glória Vitória tem pra cá Confie nele Conte com ele Pois ele não vai te deixar Jesus, Senhor Amado e mestre Seu reino é de amor Seu sangue é forte Livrou-me da morte Com ele sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Oh, oh, oh